Ele comprou um carro Mas na realidade o que ele quer se divertir É cheio do carro de mulher E rodando por aí Compromisso sério, ele nunca quer Já costumou viver cheio de mulher Até que o dia tudo mudou Corrida mulherada, sozinho ficou Playboy quebrou O Playboy quebrou Hoje em dia ele passa Dando tial Andando de chinelo E de baixo astral Chegou-se o fim De quem era o tal Acabou-se o dinheiro E sua moral Na casa que ele tinha Já hipotecou O carro zero dele Bateu o motor O Playboy quebrou O Boba o motor O Playboy quebrou O Boba o motor O Playboy quebrou O Boba o motor A solidão não para de me atormentar Não sei até quando eu vou suportar E de tudo para superar Mas não, não dá Nós não dá Agora tudo vai ser diferente Uma boba na uma caixão adente Uma paixão adente A solidão quando chega Não tem hora e nem dia Pra te entrar no peito A maior boba dia Destrói a minha paz E a minha alegria Quero seguir em frente Nem olhar para trás Terceiro passado Que me machucou demais A solidão não para de me atormentar Não sei até quando eu vou suportar E de tudo para superar Mas não, não dá Mas não, não dá Nós não dá Agora tudo vai ser diferente Uma boba na uma caixão adente Uma paixão adente A solidão quando chega Não tem hora e nem dia Pra te entrar no peito A maior boba dia Destrói a minha paz E a minha alegria Quero seguir em frente Nem olhar para trás Terceiro passado Que me machucou demais Sans dor Que me machucou demais 떨어�ding Que me machucou demais Não tem hora e nem dia Duomo Teu De Line In Não deu pra gente continuar Não deu mais pra te suportar Você passou da conta Você me enganou demais Que tudo você foi capaz Me desafiou Passei muitas noites acordado Tentando te esquecer Até chorei por você E você não quis saber Agora Você bate na minha porta Me pedindo pra mudar Como se não acontecesse nada Pra te perdoar Confesso que amei demais A mulher errada Quero tirar o tempo Pra cuidar de mim Quero ficar sozinho Vai ser melhor assim Vai Desejo que você um dia Deixar feliz Te dê amor Mas você não quis Segue a sua vida Com o outro E tenta ser Feliz Vai Desejo que você um dia Deixar feliz Te dê amor Mas você não quis Pegue a sua vida Com o outro E tenta ser Feliz Cheguei tarde em casa Quase Quase não Dormi Sensação estranha Eu senti Olhar do meu lado Eu descobri O amor Que eu tinha sonhado Nunca veio existir Perguntei Perguntei Oh meu Deus Por que sofro tanto assim Sonhar com uma pessoa Que nunca vi Este sonho Agora passou Agora passou Agora dentro de mim Existe um grande amor Hoje eu amo Hoje eu amo Obrigado meu Deus Hoje estou amando Hoje eu amo Hoje eu amo Obrigado meu Deus Hoje estou amando Cheguei tarde em casa Quase não dormi Sensação estranha Eu senti Olhar do meu lado Eu descobri O amor Que eu tinha sonhado Nunca veio existir Perguntei Meu Deus Por que sofro tanto assim Por que sofro tanto assim Por que sofro tanto assim Sonhar com uma pessoa Que nunca vi Este sonho Hoje eu amo Agora dentro de mim Existe um grande amor Hoje eu amo Hoje eu amo Obrigado meu Deus Hoje estou amando Hoje eu amo Hoje eu amo Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Hoje estou amando Hoje eu amo Hoje eu amo Hoje eu amo Quando ela quer ter que ser na hora Quando eu quero ela me enrola Quando ela quer ter que ser na hora Quando eu quero ela me enrola Já não suporto mais viver na solidão Ou entrar em depressão Se ela continuar comigo Sair de casa não vai ser a solução Se não viver na geral Aí vai ser separação No meu destaque Ela vem falar comigo Levantando a voz pra mim Agora é hora Vamos falar na verdade Essas suas amizades Meu amor vai ter um fim Agora é hora Vamos falar na verdade Essas suas amizades Meu amor vai ter um fim Eu pago o preço que for Pra ganhar o seu amor Eu amo a dor do tudo Sair de casa não vai ser a solução Se não libera a geral Aí vai ser separação Já não suporto mais viver na solidão Vou entrar em depressão Se ela continuar comigo Sair de casa não vai ser a solução Se não libera a geral Aí vai ser separação Aí vai ser separação Quando você passa perto de mim Eu juro por Deus Eu juro por Deus que eu fico afim Afim de beijar sua boca E matar essa vontade louca E de ter você só pra mim Como é difícil entre eu e você Se eu te ligo e você não quer atender Você atende o telefone Liga apenas o seu nome Porque eu preciso saber Já te procurei por todos os lugares Em quadras de vôlei até em Paris Mas você sumiu E neste Brasil ainda vou te encontrar Vem, vem ficar comigo Vem com esses braços, amigo Vem que na verdade eu amo você Vem, vem ficar comigo Vem com esses braços, amigo Vem que na verdade eu amo você Vem, 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 vem Vem com esses braços, amigo Vem com esses braços, amigo Vem que na verdade, eu amo você Eu saí no dia sete, com sete mulher fiquei E ai meu Deus, o que que eu fiz pra sete? Me apaixonei Ao passar dos sete dias, com a sete eu encontrei E foi na praça das sete, que com a sete eu fiquei Eu estava empregado, na melhor situação Meu salário na carteira, era mesmo um dinheirão Ao passar dos sete meses, a sete veio pro meu lado Vieram na viatura, e com sete delegados Me emprestaram no campo, de pancada e pescoção E pra sete malandro, eu tive que pagar pensão Eu sou um cabra da peste, eu sou um cabra retado Tive que pagar pra sete, fiquei com sete sentado Deixa a cara na cachaça, já fiquei meio doidão Vou desaparecer no mundo, só pra não pagar pensão Eu paguei pelo sul, por norte e nordeste Tô de encrenca que eu arrumo, no final só dá o sete Só vem o sete, só vem o sete, senti do setenta e sete Eu nasci no dia sete, eu nasci no dia sete E ai meu Deus, o que que eu vi, só sete me apaixonei Ao passando sete dias, com a sete eu encontrei E foi na praça da sete, e com a sete eu fiquei Eu estava empregado, na melhor situação Meu salário na carteira, era mesmo um dinheirão Ao passando sete meses, a sete veio pro meu lado E eram na viatura, e com sete delegados Me emprensaram no canto, de bancada e pescoção E pra sete malandros, eu tive que pagar a pensão Eu paguei pelo sul, por norte e nordeste Tô de encrenca que eu arrumo, no final só dá o sete Eu nasci no dia sete, no dia sete casei Fui preso sete vezes, toda sete eu escapei Eu matei sete charadas, toda sete eu decorei Sete vezes fui bandido, toda sete eu me lasquei Toda o sete, só vem o sete, sete do setenta e sete Eu nasci no dia sete, eu nasci no dia sete Com sete mulher fiquei, ai meu Deus Só vem o sete, sete do setenta e sete Amigo, me escute, garoto, preste atenção pra mim A letra sete é a letra da maldição Amigo, me escute, que agora vou lhe falar pra mim A letra sete é a letra do azar Andam dizendo que estou me desculpando Amigo, me escute, que agora vou lhe falar pra mim Amigo, me escute, que agora vou lhe falar pra mim Andam dizendo que estou me desculpando Eu sou louco, na verdade eu vou dizer O que eu faço é loucura, vou ser louco até morrer Quem é louco, joga pedra e rasga a nota de cem Eu sou louco, é pra um bichinho que só a mulher Que tem ali, eu mano sem Joga dinheiro, menina Ali eu jogo, sem Ali eu gosto, sem E depois do setinho, ali não tem pra mais ninguém Tô chegando do trabalho, já correndo pro chuveiro Passava, balava o carro e dona esposa um beijo Correu pra ela e diz, meu bem, mais tarde eu te vejo Ela vem que amanhece, tudo só fica no lixo Ela já disse pra mim, e já não suporta mais Do jeito que as coisas andam, ela vai morar nos vais Mas eu não dou ouvido e de casa logo sai Deixa a cara na cachaça, não sei onde eu não vou vai Eu te avisei, meu bem Eu te avisei, meu bem Eu te avisei, meu bem Se você for embora, ainda sobra mais de cem Andam dizendo que sou louco, na verdade eu vou dizer O que eu faço é loucura, você é louco até morrer Quem é louco joga pedra e rasga nota do cem Eu sou louco, é tão bichinho que só a mulher que tem ali eu morro, sem Joga dinheiro, menina Ali eu jogo, sem Ali aposto, sem E depois do setinho, ali não tem pra mais ninguém Vou chegando do trabalho, já correndo pro chuveiro Passa a baba, lava o carro e dou na esposa um beijo Olho pra ela e digo, meu bem mais tarde eu te vejo Ela tem que amarece, tudo só fica no beijo Ela já disse pra mim, e já não suporta mais Do jeito que as coisas andam, ela vai morar com os pais Mas eu não dou ouvido e de casa logo sai Deixa a cara na cachaça, não sei onde eu vou Vai eu te avisei, meu bem Eu te avisei, meu bem Se você for embora ainda sobra mais de cem Eu te avisei, meu bem Eu te avisei, meu bem Eu te avisei, meu bem Se você for embora ainda sobra mais de cem Quem me vê na porta de um bar Não sabe o que está acontecendo Por eu amar demais, estou aqui sofrendo Sofrendo demais Eu pedi tudo pra falar pra ela que eu não tenho ninguém Mas ela jura que eu tenho alguém Não, não, não tenho Não tenho ninguém Quando ela arrepender, vai dizer tarde demais Vou sofrer o bastante, mas não volto atrás Amor igual você, eu não quero nunca mais Não, 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 não Não, 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 não Não quero nunca mais Quem me vê na porta de um bar Não sabe o que está acontecendo Por eu amar demais, estou aqui sofrendo Sofrendo demais Eu pedi tudo pra falar pra ela que eu não tenho ninguém Mas ela jura que eu não tenho ninguém Não, 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 não Não quero nunca mais